Para nós lá de Pedro II, temos observado, graças a Deus, que cada ano melhora mais a presença de numerosas pessoas que nem às vezes conheciam a cidade e outros que já estão indo, retornando, porque querem rever o que vira de agradável e natural que Pedro II tem. Então nós esperamos que este festival de inverno, como os outros anteriores, seja melhor do que os antes dele. Obrigado.